Vem meu amor, vem correndo me abraçar Amor e dor não tem como separar Eu pensei que a vida não tem fim Te ter sempre só pra mim Essa paixão vai um dia acabar Meu coração de saudade vai parar Eu pensei que a vida não tem fim Te ter sempre só pra mim Me dê sua mão, espere o amanhã chegar Se existe o amor e fere O tempo vai curar Vem amor Vem meu amor Vem correndo me abraçar Amor e dor não tem como separar Eu pensei que a vida não tem fim Te ter sempre só pra mim Me dê sua mão, espere o amanhã chegar Se existe o amor e fere Me dê sua mão, espere o amanhã chegar Se existe o amor e fere O tempo vai curar Vem amor 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 Vem amor